Sai queimando, bicho! Oru, má, díl, é, ouro, um Aie, é, kum, aê E a lodeia, ouro, um Aie, é, ouro, um E a barbelo, cor Oru, má, díl, é, ouro, um Oru, má, díl, é, ouro, um Aie, é, kum, aê Aie, é, kum, aê E a lodeia, ouro, um Aie, é, oh E a barbelo, cor Oru, má, díl, é, ouro, um Aie, é, kum, aê E a lodeia, ouro, um Aie, é, oh E a barbelo, cor Oru, má, díl, é, ouro, um Aie, kum, aê Az, kum, aê, kum, aê Tô lá, tô lá, tô lá E agora, e agora, e eu E agora, e agora, e agora E agora, e agora Esquentou! Obrigado.